Aqui nós temos o Primo Basílio, escrito por Eça de Queiroz em 1878. É uma literatura realista. Esse exemplar aqui traz uma nota biográfica, uma ilustração. E assim como ele fez em O Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz também faz uma crítica social. Ele retrata a sociedade portuguesa da época e os personagens, o Jorge, a Luísa, o próprio Primo Basílio, que leva o personagem título, e a Juliana, a governanta da casa. São personagens que se cruzam também com outros, retratando a sociedade e envoltos em uma história apaixonante, com uma narrativa, com descrições muito interessantes a cada página. O Eça de Queiroz, que é um grande escritor desse período da literatura portuguesa, mais de um século depois continua sendo uma grande referência para uma boa leitura. Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. Eça de Queiroz.